Música Alô turma, um grande abraço a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos Seguindo a nossa série de matérias especiais sobre o Vasco em 2019 e a perspectiva para 2020 Está aqui ao meu lado um dos maiores jogadores da posição de lateral direito de todos os tempos no nosso clube e no futebol brasileiro Luiz Carlos Vink, jogador de seleção brasileira que brilhou no Internacional e que brilhou muito no Vasco Campeão brasileiro em 89, campeão carioca, enfim, fez grandes jogos pelo Vasco, partidas inesquecíveis E está aqui com a gente para bater um papo um pouquinho sobre esse Vasco, essa perspectiva para 2020, Vasco com Abel Braga Vink, primeiro é um grande prazer, muito obrigado mais uma vez, prazer tê-lo no Rio de Janeiro, é tão raro você do Sul Como é que você viu esse ano do Vasco em 2019? Sei que você acompanha como estudioso do futebol, Vasco com Vanderlei Luxemburgo Passando por problemas financeiros, o que não é tão incomum, que também na sua época o problema financeiro sempre atingiu o Vasco Mas o Vasco talvez pela sua grandeza, seu tamanho, sempre conseguiu superar Como é que você analisou o ano de 2009? Como é que você vê a perspectiva do Vasco agora para esse ano de 2020 que se inicia? Tudo bem Vink? Tudo bom Flávio, é um prazer estar aqui contigo, você é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um grande profissional 2019 realmente foi um ano difícil para o Vasco, mas o mais importante foi a chegada do Luxemburgo Pela experiência, pela capacidade que tem de poder permanecer com o Vasco na Série A De fazer um bom trabalho, de resgatar algumas coisas boas E a perspectiva para 2020 eu acho que ainda é melhor Que o Vasco possa se reencontrar em todos os aspectos, principalmente na situação financeira Que ele possa melhorar, que o torcedor possa colaborar, que possa jogar junto o tempo todo Prestigiar, que o empresariado possa ajudar É um clube maravilhoso que eu tive o prazer, a honra de vestir essa camisa E que a gente torce muito para que 2020 com o Abel Braga Que seja um ano de muito sucesso, de muitas conquistas É o que eu peço para que o Vasco realmente consiga Você trabalhou com o Abel no Internacional, teve o contato com o Abel e conhece o Abel como profissional de futebol O ano de 2019 marcou o Abel como, de repente, um treinador que não fez grandes trabalhos É muito injusto dizer que o Abel é um treinador que precisa se reciclar, melhorar Ou você acha que em função de toda essa onda de treinadores estrangeiros Se comete uma grande injustiça com o Abel, Vink? Eu acho que é uma injustiça, né? Eu acho que ele não tem que se reciclar Eu acho que ele é um grande vencedor Passou por momentos adversos, como qualquer um pode passar Como outros passaram também O próprio Luxemburgo, o próprio Filipão Tantos que a gente poderia citar aqui Mas que são grandes vencedores Então eu não tenho dúvida da capacidade do Abel Eu acho ele uma pessoa maravilhosa Eu acho que ele sabe muito bem gerir um grupo Que ele tem capacidade no trabalho do dia a dia Suficiente para montar uma grande equipe Como o Vasco merece Como o torcedor espera que aconteça no ano de 2020 E que o Vasco possa superar todas essas crises que teve Principalmente nessa área financeira que eu acho que é importantíssima Eu acho que hoje um clube tem que estar estabilizado na área financeira Para que ele possa realmente suportar bem o ano todo Bom, eu me lembro quando a gente trabalhou junto no Vasco Em cobertura de clube Que a dificuldade do Vasco financeiro sempre foi muito latente Eu me lembro que você era um cara que se revoltava muito com isso Se indignava muito com isso Com questão de administração A maneira que a coisa era levada não muito a sério Como é que você vê esse momento do Vasco? É triste você saber que um clube como o Vasco A força que tem com a sua torcida Nutriu essa fama de ser um clube Que sempre passa dificuldades Mal pagador Como é que você vê isso? Para mim realmente é triste Porque dentro daquilo que eu penso do Vasco Sempre é um grande clube Um dos maiores clubes que eu tive o prazer de jogar Então a gente vê com tristeza isso E a gente sabe que na área administrativa Tem que se fazer um trabalho muito importante Para poder buscar isso aí de novo E eu vejo que clubes fizeram isso e tiveram sucesso Nós temos vários exemplos Não vou aqui citar Mas nós temos vários exemplos do futebol brasileiro De clubes que atravessaram momentos dificílimos E conseguiram dar a volta por cima Então eu tenho certeza que com o Vasco vai acontecer isso sim Nós torcemos muito E torço muito porque Eu sei que o trabalho de campo é importantíssimo para isso E confio muito no trabalho do Abel Eu vejo pelo Internacional Que foi um clube que caiu Há pouco tempo também E conseguiu bem ou mal se reestruturar Passou por uma situação complicada O presidente Vitório Pífero à época Até foi indiciado por problemas de desvio de verba Mas o Inter hoje volta a ser uma potência Disputou o campeonato brasileiro É verdade Meio claudicante Mas conseguiu se recuperar É um bom exemplo para o Vasco Ver por exemplo o Inter O Corinthians que também caiu voltando O Palmeiras que chegou a cair recente também Voltar a ser forte São exemplos de administração Que o Vasco deve seguir Com certeza São exemplos positivos Também tem o Grêmio O Grêmio também passou por momentos ruins E com essa administração do Romildo Bolzan Ele conseguiu realmente retomar de novo a caminhada E conseguiu ser forte novamente Então isso é importante Eu acho que tem que acreditar Tem que trabalhar com seriedade Que eu acho que com certeza O Vasco vai ter um ano de 2020 Diferente e vai retomar esse caminho aí Do sucesso Para a gente concluir Vamos falar um pouquinho da sua posição Hoje o lateral titular do Vasco é o Iago Pikachu Que é um versátil Joga em várias posições Como é que você vê o Iago Pikachu? Qual é a sua análise desse jogador? É um jogador nível Vasco? É um jogador que cresceu? Poderia crescer mais? Talvez a versatilidade dele jogar em várias posições Tenha trazido a ele um certo prejuízo? Era melhor jogar na posição dele sempre? Como é que você analisa o Iago Pikachu? Eu acho que é um jogador de uma qualidade boa Tem uma característica muito mais ofensiva do que defensiva Nessa qualidade hoje Pela mudança que teve o futebol mundial Ele se encaixa muito melhor ainda Numa segunda linha Trabalhando mais na segunda linha Então é um jogador que tem um potencial bom E que possa ajudar muito o Vasco nesse período Carlos, um grande abraço Muito obrigado Principalmente por você ter vindo ao Rio E nos visitar Na festa que fizemos no ano passado Uma festa fantástica Dos 30 anos do bicampeonato Que você possa retornar Não suma Você é muito querido por todos nós E pelos vascaínos Obrigado Flávio Eu quero agradecer muito a você Ao Bismarck Foi as pessoas que lutaram muito Para que esse momento pudesse acontecer Eu acho importantíssimo isso As pessoas tem que ser lembradas Nós trabalhamos muito Nós tivemos aí um passado vitorioso Dentro do Vasco O torcedor tenho certeza Que ele é muito grato a isso E a gente tem uma alegria imensa De poder estar aqui E poder confraternizar com vários amigos Que há tanto tempo A gente não tinha oportunidade de vê-los Então a gente tem realmente uma felicidade Um orgulho muito grande De participar desses momentos importantes Que você principalmente E o Bismarck puderam Nos dar essa oportunidade No dia de hoje Para quem não viu Visite no Youtube Vídeos Luiz Carlos Vink Foi um dos maiores laterais direitos Da história do futebol brasileiro Para nossa honra e glória Jogou no Vasco Vestiu a camisa 2 como poucos E falou aqui no canal Atenção Vascaínos Curta esse vídeo Compartilhe Inscreva-se no canal Acione o sininho da notificação E continue curtindo o canal Atenção Vascaínos Tchau turma Tchau